Muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês. É uma inspiração de uma mesa de Natal. Espero muito que vocês gostem, né? Usando sempre a nossa criatividade. Acho que dá para fazer uma boa mesa, né? E passar esse momento em família tão especial, tão inspirado, que a gente ama, né? Receber, principalmente nesse dia que nossas emoções estão à flor da pele, né? Nossos corações estão abertos e felizes. Então, vim montar para vocês, vim compartilhar com vocês essa mesinha simples que eu montei para receber esse dia. Então, eu optei dessa vez pelo jogo dourado. Gente, para quem me acompanha, sabe que eu fiquei gripada. Eu ainda não melhorei dessa gripe. Mas, voltando aqui, vocês me perdoem essa tosse. Mas, eu, dessa vez, optei pelo joguinho americano dourado. E eu quis trazer ele para a mesa, né? Chamar toda a atenção para ele. E, então, eu resolvi colocar alguns itens, né? Em transparente, para poder sobressair apenas o jogo. E, como a gente sabe, né? Que o vermelho vem trazendo essa cor do Natal. Então, eu incrementei, coloquei alguns detalhes em vermelhos, né? Só para dar uma decoração ainda mais sofisticada, mais bonita para a mesa. Então, eu coloquei os pratos transparentes. Como eu não tenho o suplá, né, gente? Então, eu sempre falo para quem não tem um suplá que acompanha, né? A decoração. Uma ótima dica aí é você usar o aparelho, né? Da própria louça, né? De jantar o prato raso como suplá. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei o prato raso e coloquei o prato fundo. Apesar que é bem difícil, né? Trabalhar com o prato fundo, né? Nas refeições, mas eu acho que dá para a gente se adaptar aí e conseguir montar usando o prato fundo. O que a gente pode fazer, né? Com o que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem em casa. Então, é isso que eu tenho no momento. Então, eu coloquei esse prato. Coloquei os talheres, né? Transparente. Lembrando que a faca é sempre do nosso lado direito, com as serrinhas para dentro do prato. O nosso garfo, né? No nosso lado esquerdo. E os talheres de sobremesa aqui em cima dos pratos. Se eu fosse usar uma colher, né? Para quem vai usar uma colher, se você quiser, né? Permanecer nessa regra da etiqueta, você coloca ao lado da faca. E se você for usar um garfinho, você coloca o garfinho com as pontinhas, né? Para cá. Deixa eu pegar esse daqui para vocês terem ideia. Vocês colocam assim, voltado para a faca. Porque eles têm que ser direcionados, né? Da onde sai o talher principal. E o nosso lado esquerdo fica sempre em nosso guardanapo, né? Ou você também pode colocar em cima do prato. Isso aí fica opcional. Já tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para vocês acompanharem aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas etiquetas da mesa. Mas é essa mesma regrinha. Então, eu coloquei um guardanapo branco, porque o branco sempre quebra, né? Aquela cor forte, que eu não sei, está colocando muitas cores fortes na mesa, está com muita informação na mesa. Então, é sempre legal colocar o branco ou o transparente, que aí quebra um pouco essa quantidade de cores, né? De informações na nossa mente. Para quem também me acompanha já há mais tempo, né? A gente sabe que eu tinha comprado esse porta guardanapo transparente numa lojinha de biju. Então, aqui, gente, agora vocês podem ver a finalidade deles, como dá super certo. Está até no vídeo de comprinhas. Também vou deixar aqui embaixo linkado o quanto que eu paguei, né, gente, nesse íquim aqui. E eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem bacana e valorizou super o guardanapo, né? E era isso mesmo que eu queria, para deixar essa brincadeira assim. E eu gostei muito desse resultado. Aí, aqui, falando dos nossos copos, né? Eu coloquei, como eu não vou beber vinho, né? Aqui em casa a gente não tem esse hábito de beber vinho. Então, eu coloquei essa tacinha mais alta, com o pé vermelho, para puxar o copo, porque o copo vai ser utilizado para água. E a tacinha eu vou utilizar para suco. Mas aí fica a critério de vocês também, né, gente? Isso é só mais uma forma aí de deixar aí uma dica de etiqueta, né? Porque eu não sou especialista nessa área, mas eu adoro assistir vídeos, ler sobre esse conteúdo e ficar por dentro, né? Do que pode, do que não pode. Mas eu acho que na nossa casa vale tudo, vale o que a gente gosta, o que a gente quer. E coloquei aqui para decorar, eu coloquei essa, esse catiçai, esses catiçais, né? Coloquei dos dois lados, né? Mas eu coloquei desse lado aqui, com a velinha dourada, que eu achei que tinha tudo a ver vermelho com dourado, então ia ficar bem temático, né? Com a mesa, então eu gostei bastante. Do outro lado é a mesma coisa, mesma composição, né? Nas mesas, joguinhas americanas, as mesmas coisas. Aqui também ficou o mesmo item, né? Que eu gosto muito de trabalhar com simetria. E aqui eu achei uma dica bem legal, que eu acho que vale super a pena a gente utilizar o que a gente tem em casa e colocar sempre a mão na massa, né? E buscar sempre itens diferentes para decorar nossa mesa. Então eu coloquei limão, né? Nessa jarrinha, que nem é uma jarrinha, é uma bombonier, gente, que vale também super a pena, né? A gente usar nossos itens em outro modo, né? Não somente na maneira que a gente compra, como essa bombonier, só apenas tirei a tampa e coloquei o limão embaixo, só para dar um ar verdinho embaixo, para deixar o clima mais gostoso, mais decorado. E coloquei essas flores, bico de papagaio, só para entrar no clima natalino. E foi essa minha mesinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o likezinho, que ajuda muito. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que gosta também de vídeo de mesa aposta, gosta de sugestões. Não esquece de se inscrever para fazer parte da nossa família e olhar aqui o canal, né? Dar uma voltinha aqui no canal, que tem outros itens, tem outras inspirações de mesa aposta do ano passado que eu montei. Um grande beijo, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau!